Sinta essa dor fantasma que esfria tua alma e congela o teu coração Vigia com os lobos da matinha que morrem de anemia por falta da sua refeição Tuas patas tá sempre vermelha com sangue de ovelha mas o sul não te causa aflição Teu rosto tem cinza de uma vasta terra defastada por necessidade de destruição Por que você não apaga as chamas da vida? Motivo para os mortos acharem a saída Lembra daquela era vazia que os corvos conduziam as pessoas sem luz pra redenção Lembra sangueiro que chovia luxúria ou colhinha veio a selar teu coração Tua espada está sempre vermelha com sangue de ovelha mas o sul não te causa aflição Teu corpo queima como brasa teu dedo indica as almas teus olhos vem além da escuridão Por que você não apaga as chamas da vida? E dê motivo para os mortos acharem a saída Por que você não apaga as chamas da vida? E dê motivo para os mortos acharem a saída Lembro do teu corpo fraco Que ajoelhado esconde o sol com medo E ele volte a brilhar Lembro do caos, do desespero Daquele som negro que faz os mortos caminharem Caminharem, 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 caminharem Sinta essa do fantasma que esfria Oh meu Deus Oh meu Deus